Ford Mustang Azul BB O Jaguar F-Type Porsche Boxster Branco Mais Jaguar F-Type BMW Z4 Teto Preto BMW Série 2 Porsche Cayman Chevrolet Corvette C6 Amarelo V8 Audi TT MK3 BMW M3 Porsche Boxster Todo azul O Porsche Boxster branco MW M3 A geração atual A G80 Ford Mustang V8 Americano Motor 5.0 A sexta geração E temos ali duas unidades Mercedes-Benz Classe S Uma S500 A melhor geração da história Preta Rodas AMG Temos aí o Camaro Hot Wheels Com suas labaredas V8 Chamando a atenção MW M3 BMW M3 E ali na frente Uma M2 A dupla Ford Mustang 302 Rush Porsche Boxster Temos um carro muito especial escondido ali Ferrari 360 Modena 360 Modena V8 O início do design musculoso O dojão moderno Dodge Challenger É o Hellcat BMW Série 2 E novamente a Machina Italiana A sucessora da Ferrari 355 Motor aspirado Porsche 911 Turbo Geração 997 BMW Série 4 Conversível Mercedes-Benz SLK Novamente o dojão E Porsche Boxster Audi TT MK3 BMW Série 4 Conversível Porsche Boxster Amarelo BMW Série 4 Ali o sistema Funcionando Conversível Nosso amigo Rodrigo O Mustang V6 Ciclone O Porsche 911 Carreira S Ford Mustang O Hardtop 1966 O Hardtop 1966 Audi RS4 BMW M2 Mustang Porsche Novamente a BMW Ford Mustang Branco Branco faixas azuis Mercedes-Benz Classe C Coupe A terceira geração Mercedes-Benz Classe C Essa aí totalmente preta Novamente o lindo Mustang Novamente o lindo Mustang Dodge Charger O Dodge Porsche Porsche É o Turbo Turbo S Temos aqui Mercedes-Benz AMG GTS com aerofólio V8 Biturbo BMW Série 1 Coupé Novamente ali Novamente ali o Dodge E Porsche Cayman Porsche É o GTS Mercedes-Benz Novamente o Mustang Hardtop 66 Que lindo Mercedes-Benz SLK Preta Novamente o Porsche Rodas em bronze Audi Em dose dupla RS4 e R8 E Porsche Boxster Porsche Boxster Mais Porsche Boxster Estamos ali Ford Mustang De quinta geração Novamente Audi R8 E Mitsubishi Lancer Porsche da roda dourada Ford Mustang A quarta geração Mais Ford Mustang MK4 Conversível Porsche Cayman Audi TT Terceira geração Chevrolet Opala É o Coupé Azul BMW M3 Cinza Rodrigo Indo embora Peugeot RCZ Mustang Conversível Uma caveira ali junto Tomara que faça de novo Porsche Cayman E novamente ali o TT E o Opalão Anos 80 Coupé Mais o Mercedes-Benz AMG A GTR agora Seguido pelo Camaro Preto Chevrolet Mercedes-Benz SLK 55 AMG Porsche Cayman GTS BMW M3 Aliás duas BMW M2 BMW M2 BMW M2 BMW M2 Novamente ali o R8 Mais aúde TT Mercedes-Benz Classe C Coupé Mercedes-Benz Classe C Coupé Porsche 911 Puma Conversível Audi RS4 Branca Porsche Taycan Perua Em azul Porsche 911 Conversível E lá em cima, BMW Série 4 BMW M3 CLA 35 AMG Mercedes-Benz Porsche 911 vermelho Novamente Ford Mustang MK4 Quarta geração, Coupé BMW Série 4 E novamente Porsche Carreira S Conversível Chegando ali o Corvette C6 Mais o Peugeot RCZ BMW Série 2 Prita BMW Série 4 Mercedes-Benz CLS 63 AMG V8 Biturbo Chevrolet Camaro Vermelho Novamente BMW Série 2 Pacote M Sport Porsche 911 Carreira 4 Opala Opala Branco Classe C, Coupé, Mercedes E Audi TT DTRS DTRS Chevrolet Camaro Amarelo BMW M3 A E92 Olha só que espetáculo Olha só que espetáculo Num tom bordô né Puma Novamente ali Novamente ali BMW M3 BMW M3 Azul Ford Mustang Vermelho Faixa Branca Mercedes-Benz SLK Ford Mustang Ford Mustang Mercedes-Benz E63 Mercedes-Benz E63 S.A.M.G Ford 911 Ford Maverick Novamente aí o Porsche Desfilando A geração 991 Os carreira 4 Tem as lanternas ali Unidas E novamente M63 S.A.M.G Porsche Boxster Verge Opalão Verge Porsche Porsche 911 GT2 RS BMW O Camaro Amarelo Vé gain O Amarelo Legenda por Sônia Ruberti